O humor nas redes sociais é lindo e perfeito, é só chamego, rostinho colado, eu te amo pra cá, não vivo sem você pra lá. Mas os desafios do dia a dia de um casal normal passam bem longe desse romantismo todo. A Paula está casada com o Rafael há nove anos e não tem medo de expor as imperfeições da vida real. Eles nunca tinham passado tanto tempo assim grudados, 24 horas e 80 dias seguidos de isolamento é um intensivão pra testar qualquer casal. Eu fiquei sufocada, né? Então esse sufocada e essa falta de liberdade, essa falta de sair, gera pequenas discussões que alteram completamente o comportamento do casal. É, a tal da convivência deu uma turbinada nos conflitos. O estresse do confinamento, as novas regras de higiene da casa, tudo isso virou motivo pra briga. Perceba a irritação da Jane com o coitado do Michael Douglas. Um dos nossos desafios também foi lembrar o Michael Douglas de chegar, deixar o sapatinho lindo dele lá na porta, correr pro banheiro, lavar as mãozinhas, porque no normal ele já chega, já me abraça, já me beija, corre pra minha mãe, já abraça, beija ela. Então isso foi um desafio muito grande entre nós dois. Então eu tive que colocar isso na cabeça dele. Essa pandemia veio como um tsunami na vida da Jéssica e do Daniel. Eles tiveram que cancelar o casamento marcado pra outubro. Decidiram então colocar a mão na massa e reformar a casa onde vão morar. É o primeiro teste do casal. Quebrando os assuntos deles, sem dúvida, foi uma loucura feita estar isso. Vem um querendo pôr determinado móvel em tal parede, aí um fala que vai ficar melhor na outra, aí a gente senta, conversa, sempre tenta achar uma decisão que vai agradar os dois lados e acho que isso é muito importante na vida de qualquer casal. Tantos conflitos surgidos dessa convivência maçante levaram essa atriz a sugerir um dia dos namorados diferente esse ano, com distanciamento. A gente já tá há tanto tempo dentro dessa casa, né, amor, juntos, grudados, confinados. Já devem fazer o quê? Uns 89 dias com sensação térmica de 598, né? Aí o que eu pensei? Pensei que a gente poderia fazer, assim, algo de diferente nesse dia dos namorados. Diferente como? Então, eu pensei da gente não se encontrar hoje, tipo uma quarentena, só que com a duração de um dia. Aí cada um escolhe um cômodo da casa pra passar o dia inteirinho sem a intervenção um do outro. A Samanta e o Fernando não vão passar o dia dos namorados juntos, mas não porque querem, mas porque ele está na linha de frente da Covid-19. Ele é bombeiro militar, então ele tá de plantão, 24 horas, então, mas a gente vai comemorar amanhã, hein, amor? Amanhã eu quero um jantarzinho. Ele que é o cozinheiro aqui de casa, então eu posso cobrar um jantarzinho especial. O desafio na casa dela tem sido manter o romantismo em meio a essa nova rotina. Menino cruzando entre as pernas, a bebê pedindo colo. O fique em casa aumentou a demanda dos filhos por atenção. E a vida do casal vai lá pra segundo plano. Ó, meu dia dos namorados tá sendo assim, ó. Criança, brinquedo espalhado pela casa. Filho, cadê o papai? Tá salvando pessoas, vai. Não podemos nos esquecer também de quem vai passar esse dia dos namorados assim. Ou assim, por conta da Covid-19. Sem dúvidas, esse período de provações vai mudar pra sempre as relações. Fortaleceu, trouxe mais cumplicidade, trouxe mais intimidade, trouxe coisas que a rotina, junto, 24 horas, nos permitiu. Ou seja, a pandemia nos trouxe uma união que provavelmente dificilmente vai separar. E quanto às fotos da internet, a que eu achei que melhor representa os casais nesse dia dos namorados, é essa aí, ó. No fundo, no fundo, somos todos heróis. Como é que vai ser na hora de dormir? Ah, agora chegamos na melhor parte. Eu sei que a nossa vida amorosa, amor, deu uma caidinha, deu uma baixa nesse período da quarentena. É normal, tá? Por favor, eu não tô reclamando, não. Mas, como nós estamos aqui comemorando o quê? Uma data especial. Eu pensei da gente terminar a nossa noite fazendo uma coisa também que a gente não tá mais tão acostumado a fazer. Tipo o quê? Ah, meu amor, aí só você quebrando o isolamento pra saber.